Vasco da Gama enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Carioca de 95, o Cruel Januário de Oliveira, que hoje mora em Natal no Rio Grande do Norte, ele é de Alegrete no Rio Grande do Sul, diga aí Cruel! Valeu Clóvis, o goleiro saiu, ele vai fazer Clóvis, bateu e o gol! 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 Clóvis, o bate-bola a 26 minutos do primeiro tempo!